Tupolo Branco, eu sou médico proctologista e esta é uma homenagem muito carinhosa que eu recebi de uma paciente que eu ia dizer uma cirurgia, eu sou proctologista, a cirurgia correu bem, a paciente está bem e a Juliana e a paciente me trouxeram esse presente. Gente, quase eu morro, né? Isso aqui é um quadro que eu fiz um vídeo em homenagem aos cães, chamado Pelo Amor aos Cães, foi uma série que eu fiz e eu estava exatamente com essa poltrona, a poltroninha amarela, é essa aqui, ó, marrinho na minha mão, perfeito a camisa, que eu estou no vídeo exatamente porque ela mandou fazer a figura, tá bom? Obrigado, viu Juliana? Fiquei emocionadíssimo com o seu presente, em homenagem aos cães também, né? Que maravilhosa, tá bom? Juliana está bem, graças a Deus, é disso, atitudes como essa de gratidão que nos dá a força pra continuar atrás dos procedimentos que realmente resolvam a vida dos pacientes. Um tratamento bacana, tratamento humanizado, eu tenho uma boa, porque eu tenho a relação melhor possível com os pacientes, tá bom? O resultado, esse presente aqui da Juliana, que quase me mata, hein Juliana, tá bom? Um abraço, entra no meu canal de vídeos, proctologista doutor Paulo Branco, um pouquinho emocionado, tá? Um abraço.